Olá, na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir. A gaúcha Tatiana Weston Webb conquista a medalha de ouro no surf dos Jogos Pan-Americanos e teve prata no judô e bronze na esgrima. Terceira rodada do NBB tem vitória do Caxias Basquete e derrota do União Corinthians. E mais, a gente vai falar sobre o título da Série B do Brasileiro de Goalball conquistado pelo Rio Grande do Sul. Bom dia, muito bem. E a segunda-feira, ontem, né, terminou com o Brasil na segunda posição no quadro de medalhas do Pan-Americano do Chile, atrás dos Estados Unidos. Temos 37 ouros, 47 pratas e 39 bronzes. A última medalha dourada veio no surf, com a gaúcha Tatiana Weston Webb. O surf brasileiro garimpou cinco medalhas nesta segunda-feira, em Punta de Lobos. Foram um ouro, três pratas e um bronze. Tatiana comandou a festa com o ouro na prancha tradicional. Na final, ela derrotou a canadense Sanoa Dempflon Online, por 12,33 a 10,13 pontos, fechando a campanha com cinco vitórias. Valeu, pessoal. Deu ouro para nós aqui em Punta Lobos. Muito feliz em representar o Brasil. É nóis. Hoje é o último dia de disputas do judô com o confronto entre as equipes. Na segunda-feira, o Brasil ganhou cinco medalhas. Uma delas, de prata, veio com Rafael Macedo, atleta da Sojipa de Porto Alegre. Número oito do mundo na categoria até 90 quilos, Macedo perdeu a final para o cubano Ivan Silva. Quinto do mundo, ao ser desclassificado por apoiar a cabeça do tatame ao se defender de um golpe. Vamos ter medalhas de prata hoje, individual. Muito obrigado pela torcida, agradeço muito o time do Brasil pela força e o apoio. A terceira festa gaúcha no dia foi de Mariana Pistoia, bronze na competição de florete na esgrima. Para chegar na medalha, a esgrimista do Grêmio Náutico União teve quatro vitórias e apenas uma derrota na fase de grupos. Nas quartas, bateu a chilena Arantza e Nostrosa, garantindo um lugar no pódio. Na semifinal, Mariana perdeu para a canadense Eleonor Harley e ficou com o bronze, na sua primeira participação em um pan-americano. E teve mais medalhas conquistadas aí pelos atletas gaúchos no Chile. No sábado, ouro e prata no tênis e bronze na natação em águas abertas. Em sua primeira participação em um pan, o cachense Marcelo de Moliner vai voltar para casa com duas medalhas na bagagem. No sábado, ele conquistou ouro ao lado de Gustavo Eide. Enfrentando adversários chilenos com todo o apoio de uma barulhenta torcida da casa, o jogo foi disputado até o fim. A decisão saiu no Super Tie Break com 10x7 para os Brazucas. Final 2x7x1, parciais de 6x1, 2x6 e 10x7. Quinze minutos depois da festa, de Moliner voltou à quadra, agora ao lado de Luiz Estefani, valendo o título nas duplas mistas. Eles encararam os colombianos Juliana Lizarazo e Nicolas Barrientos, que levaram ao melhor, fechando a partida em 2x7x0, parciais de 6x3 e 6x4. O bronze vem nas águas abertas, mais uma vez com Viviane Youngblood, que já havia ganho duas nas piscinas. Ana Marcela Cunha foi prata, enquanto o Vivi fez o terceiro melhor tempo na prova dos 10 quilômetros. Oi pessoal, conquistei minha terceira medalha nos Jogos Pan-Americanos. A gente ainda tem aí mais uma semaninha de competição pela frente, agradeço a torcida de todo mundo. Me despeço aqui de mais um Pan-Americano e continuem aí. Vai Brasil! Bom, agora aqui no TVA Esportes a gente vai falar de Paradas Portos, porque a gente está recebendo aqui nos estúdios o Alex Selente, que é um dos destaques entre os atletas do golbol, que também tem essa parceria aí com o SESC. E ele vem falar da equipe paralímpica gaúcha, está aí ó, medalha na tela, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de Golbol em São Paulo e conseguiu acesso. Tudo bem Alex, tudo certo? Mas vocês já entraram, tu e a equipe, vocês já entraram já classificados para a Série B, para o acesso, para a Série A, né? Mas não faltou empenho nessa final, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Como é que funciona? A gente garantiu o acesso para competir no Campeonato Brasileiro da Série B no Campeonato Regional deste ano, que aconteceu aqui no SESC pela Tazio Alves, grande parceria aí que deu certo, né? A SESC e a SERGS. Ali a gente foi vice-campeão da Regional, conquistando o acesso para a Série B. Para a Série B. E no campeonato agora que aconteceu, a gente conquistou o acesso para a Série A. Exato. Quando a gente passou da semifinal, a gente garantiu o acesso e aí de brinde a gente ainda ganhou a medalha de ouro aí na finaleira, né? Os finalistas... Pois é, como é que foi o... Conta para a gente um pouquinho justamente dessa final aí com a FUNAD, né? Exato. Como é que foi essa final? Tu foi um dos destaques também da equipe? Tu já que tem uma história já, né? Medalha de prata em 2012, nas Paralimpíadas. Tem uma carreira bacana, né? Graças a Deus. Duas medalhas olímpicas, algumas medalhas de mundiais. A equipe vem treinando forte aí dentro da estrutura toda, do SESC e Protássio. E a gente veio, desde a fase de grupos, batalhando e crescendo na competição. Chegamos na Nasseme muito bem posicionados. Conseguimos aí chegar na final e fazer uma final muito defensiva, né? O primeiro tempo foi um a um, né? Foi muito bem disputado. Depois, dois a dois, o placar sempre apertado e conseguimos fechar em cinco a três. A equipe foi muito bem, né? Comandada aí por todo o técnico Aurélio. Sim. Toda a comissão técnica dentro da partida toda, dando o apoio e a orientação correta para que nós conseguíssemos acertar o gol lá no local certo. Exatamente. Para uma final dessas, que é uma final nacional, né? E as duas equipes já classificadas para a Série A, chega mais tranquilo ou não? Na verdade, não existe isso ali. É, vamos, vamos, vamos tentar levar essa medalha de ouro para casa. É. Chega o psicológico. E como é a estratégia no goalball para uma final desse nível? A gente veio conversando muito disso na competição, né? O objetivo principal era o acesso. Sim. Quando a gente chega na semifinal, ali é a partida da vida ou morte, né? Para a gente chegar. Quando a gente foi jogar a final, a gente joga muito mais tranquilo psicologicamente, né? E aí, jogando mais tranquilo, a gente consegue, inclusive, dar... Pensar melhor. Pensar melhor e dar o máximo, sem medo de errar, né? Porque daí tu já está com o acesso e aí a medalha de ouro vem com mais tranquilidade. Sim. Claro que a outra equipe também quer, né? Não quer dizer que só porque ganhou a Série A não quer ganhar o ouro, né? Mas aí a gente levou o melhor. Bacana. Bom, agora, tu falaste, né? Essa parceria, até falou um pouquinho anteriormente com a gente aqui, e essa parceria com o SESC se iniciou esse ano no Campeonato Regional. Ele continuará? Como é que... Como será agora, a partir de agora, também, para essa disputa da Série A, até mesmo o Campeonato Regional? Essa parceria vai continuar? Como é que vai ser também esse trabalho? Sim, já estamos com a informação que vai continuar. Semana que vem vamos assinar o termo de cooperação. Essa parceria se iniciou no início deste ano. E o fruto da parceria já está aí. O Regional Sul foi sediado aqui em Porto Alegre, dentro das dependências do SESC para os outros alvos. E toda a estrutura que nos ofereceram, a estrutura física, a estrutura de treinamento, todo o apoio técnico fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou hoje, com acesso para a Série A. E não tem por que não dar certo para a gente chegar o ano que vem com grandes resultados na Série A. Que é o acesso à elite, e aí a gente vai ter que treinar muito mais e a parceria está dando certo. Bacana. Eu não posso deixar de mencionar aqui. A gente está com o troféu aqui. Está aqui um pouquinho mais embaixo. Nós vamos focar em seguidinha. Está aí, masculino, 2023, campeão da Série B, Goalball. Bom, como tu falaste, claro, agora é a disputa, agora é em busca da Série A. Existem algumas, vocês já estão pensando em algumas, até mesmo questões de atletas, garimpar mais atletas. Como é que está justamente esse trabalho para atletas com pouca visão? Como se manter nessa modalidade? Sim, já viemos planejando, inclusive, planejando para a Série A, já começou na final da competição. Se a gente fosse campeão, a gente cairia numa, já tem a chave, inclusive, definida já do Brasil brasileiro do ano que vem a Série A. O campeão cairia numa chave, teoricamente, mais tranquila, sem pegar algumas grandes equipes lá da Série A. E já pensando no ano que vem, a gente quer tentar manter um atleta que já estava aí conosco agora como empréstimo, mas a gente quer tentar manter ele para a nossa equipe, que fez uma grande diferença lá. O Fabrício e o Pablo aqui da Serra, o Fabrício lá de São Paulo, um atleta emprestado para a gente, fez uma grande diferença. A gente quer tentar manter, e também, como me disse, trabalhar outros atletas daqui, que é um grande atleta nosso, não conseguiu competir conosco, teve que ficar aqui. Mas o ano que vem, acredito que vai estar certo aí, o nosso grande Ronaldo aí. E aí nós vamos estar com uma equipe bem completa para o ano que vem, trabalhando já desde janeiro aí na parte física toda e mental. Legal. Alex, excelente. Muito obrigado, parabéns, parabéns. E a gente vai estar aí acompanhando também o trabalho de vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez. Muito belo e agradecendo mais uma vez toda a equipe do Sesc, Alberto, Daniel, toda a equipe do apoio técnico lá e o pessoal da Sergis também, Lailton, Gilberto, toda a presidência aí. Legal, maravilha. Obrigado, Alex. Vamos falar agora de basquetebol. Sortes distintas para os times gaúchos na Liga NBB. Ontem à noite, com vitória do Caxias do Sul Basquete e tropeço do União Corinthians. A torcida fez a sua parte. 2.400 pessoas estiveram no pônei esportivo Arnão. Mas na quadra, o União Corinthians realizou uma exibição abaixo do esperado e acabou superado pelo Vasco da Gama por 74 a 65. Foi a primeira derrota do time de Santa Cruz do Sul na nova temporada do NBB, após triunfos sobre Caxias do Sul Basquete e Botafogo. Se teve decepção no Vale do Rio Pardo, na Serra Gaúcha, o clima foi de festa. Com uma atuação sólida, o Caxias obteve a primeira vitória no campeonato ao bater o Botafogo por 74 a 67 no ginásio do Sesc. O gambá caxiense volta à quarta já nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, contra o Vasco. Já o União Corinthians só vai jogar na próxima semana contra o Cerrado Basquete em Brasília. E nós vamos ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando a TVE nas redes sociais. O TVE Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri